Música Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme Trazendo meu primeiro vídeo de Tomb Raider O novo que saiu em 2013 Finalmente saí pelo mundo para deixar minha marca Olha a larinha, novinha, tá filé menina hein Hum, bom parei Mar do Diabo, Sul do Japão Bom, parece que a Lara Nossa, altas ondas ali no navio onde está a Lara E galera, eu quero começar esse vídeo desde o começo Porque começar do meio é um pouquinho chato E eu quero que vocês vejam As primeiras cutscenes que vai ter aqui Eu sei que muita gente vai começar a trazer vídeos Vocês podem ir lendo as legendas que está em português enquanto eu falo Ou vamos ver esse filme Vamos ver esse filme um pedacinho Só para ver ela saindo daqui do navio Maldita, só porque eu parei de falar Desmaiu, vamos morrer afogada Ó, foi resgatada, show Bom Algo que nos empurra adiante Vai Lara Que isso novinha, acelera Galera, se possível assistam esse vídeo em 1080p Façam assim, deixa aí, coloca o vídeo em 1080p, dê pausa Coloca o vídeo para carregar E vai lá e prepara o lanche de vocês Pega lá um, alguma coisa para ir comer Um biscoitinho De água e sal para não engordar muito, para não ficar igual o Venom E preparem o vosso lanche e venham para cá para ver Enquanto o vídeo carrega em 1080p Ai meu Deus, o controle está vibrando Eu acho que já estou controlando ela Vamos embora, Larinha Vamos ver como é que ficou esse jogo É normal que durante a semana vocês vejam Gameplay de Tomb Raider Em vários canais de games aqui no Youtube Porque o lançamento estava sendo esperado por muita gente Ele está sendo esperado por mim, galera Quase tanto, mas não tanto Quanto o God of War Ascension Eu ainda não baixei a demo para o Playstation 3, mas eu vou baixar Vamos ler os diálogos deles, galera Você nem se machucou, Lara Bom, até agora nenhum perigo Caraca Pronto, e assim começa o jogo Eu ia falar, até agora nenhum perigo iminente Para a gente Nossa, estamos numa Numa sala de macumba, galera Ó E... Fomos capturados pelos fazedores de voodoo Ok Um começo interessante da Lara no navio E o que eu ia dizer O God of War Ascension Eu acho que eu vou baixar o demo Para dar uma experimentada Olha Eles acham que eles são aranha Eles amarram as pessoas no casulo E deixam lá pendurados de cabeça para baixo Pelo menos é essa sensação Que eu estou tendo Ao ver isso Menos a Lara está de cabeça para baixo Está de... Amarrado igual um casulo Toda suja Cheirando mal No lugar úmido Cheio de lagartos Mentira Não tem lagartos nenhuma Que eu não vi ali Cheio de aranha Mentira Pelo menos uma aranha tem ali Haha Parei Vamos tentar se remexer aqui Balançar Morro para a esquerda e para a direita Caraca, eu sou muito balançador Olha, conseguiu Foi a única que conseguiu Balançar Arrancar a cabeça De dentro do casulo Galera, eu não sei se o som está em boa altura Se o som do jogo Se você está muito alto Atrapalhando a minha voz Mas isso aqui vai ser um teste Olha, o cara pegou fogo Beleza, vamos pegar fogo ali também Vamos bater nas velas de macumba ali, galera Ih, já começou a pegar tudo fogo A gente se ferrou, hein Vamos balançar para aquele lado então Para aqui Beleza Vamos balançar ao contrário agora Para a corda bater no fogo E arrebentar a corda Isso vai doer Não vai doer nada lá Lá embaixo é água Isso Caraca, eu sou muito balançador Agora vai, hein Olha a botinha dela Da Timberland Não Ok Ai, desvia Desvia, desvia Ah, pequeno Enem Pensava que era uma farpa maior Mas é uma flecha pequena Isso aí Tu supera isso fácil X, vamos quebrar ela Galera, eu estou jogando isso no PC Nossa Parece aquele O especial que dá no Mortal Kombat Quando fica cinza A gente vê até o osso do adversário Eu estou jogando no PC Mas com controle Do Xbox Galera Aquele controle com fio Que a gente engata no PC Para jogar Então Porque no PC Eu gosto muito de console Eu gosto mais de console Jogar no console Do que em PC Mas a verdade é uma Eu tenho que admitir Oh Eu tenho que admitir uma coisa Os gráficos Do PC Para os consoles atuais O gráfico do PC Está dando de 10 a 0 Eu aposto que esse jogo No Xbox Está com um gráfico muito Não está assim tão Tão perfeito Olha a larinha Tadinha Olha o relógio Vamos ver no relógio dela Que marca que é Não dá para ver não, né Está ali o furinho Olha para aqui Quero ver como está a tua cara Ok Toda ensanguentada Vamos embora Eu estou jogando no Ultra E estou gravando a 30 FPS Podia ser melhor Que lugar é esse Vamos aqui soltar a menina Desse centro de voodoo O que aconteceu com você? Será que ela vai responder? Ela já deve ter morrido, velho Pula Ok, ela não pula ainda Para já não tem movimentos nenhum Deu uma quebra de frames ali Uma tocha Vamos pegar então Ela quer uma tocha Pega aí a tocha Agora taca fogo na menina Para soltar ela aqui, Lara Bate aqui Ali na corda Bate ali Ok Galera Isso aqui não vai ser um detonado Porque eu nunca joguei o jogo Não sou especialista Não sou um ézimo jogador De jogos de estratégia Opa Um X aqui Isso aqui O que nós podemos fazer É um playthrough Ou um walkthrough A gente descobrindo junto O que vai ser preciso fazer Né Está aqui um X Ah, a gente vai incendiar isso Show Nós vamos descobrindo aos poucos E tipo Não espere de grande jogabilidade O forte aqui Eu acho que é o comentário Ou 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 a Lara Vambora Pervertidos Oh não Ele deve ter me ouvido Claro que ouviu Tu é barulhenta, velho E essa chapinha aí Como é que vai ficar Passando dentro da água Caraca Eu Eu gosto Vamos acender Vamos acender aqui de novo a tocha Beleza Caraca Estou caindo Garrafas Instinto de sobrevivência Aperte LB Para examinar o ambiente Ora bem LB Vamos ver o que Acontece Ah, tá O que nós vamos usar Fica em outra cor, galera Ó Que nem ali o fogo Se destacava das outras coisas Tem algo ali em cima Chega Vamos queimar isso Sou muito incendiário Bom, isso vai pegar fogo Vai abrir Ó, vai explodir Vai explodir Vai explodir Vai explodir Lara Você protege Desce 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 Isso aí Sabia que ia dar uma explosão Somos muitos exploradores O que eu estou gostando Dos jogos novos É que eles saem Pelo menos Os exclusivos Do Playstation 3 Vem Dublados Em português Ou do Portugal Ou português do Brasil Ah Larga o meu peço Maldito Vai levar um Solta Maldito Ha 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 Volte logo aqui Galera Estão me ligando Eu vou dar uma parada aqui Rapidamente rápido Voltei Galera Eu falei que eu não ia parar mais Quando alguém me ligasse Mas essa chamada Foi uma chamada muito importante Eu tinha que atender Volte Volte aqui Duvido se eu volto Deixa eu ver ele Nem consigo olhar pra trás Dei um coiso na cabeça do cara Que ele até viu estrelas Bom Vamos continuar passando Por essa Por esse túnel De caveiras Relaxa Volte aqui Tu acha que ela vai relaxar Pra Ficar naquele casulo de aranha De novo rapaz Até maluco Caraca Esse efeito de fogo no teto Tá muito show Reparem nisso Maldito cabeçudo E lembre-se Em 1080p Galera Em 1080p Que é pra vocês verem bem O gráfico do jogo Como é que tá Splend Bom Vamos continuar aqui Eu tava sentindo Falta de séries no canal Eu tô com duas séries no canal Três Tipo E as três de Minecraft Que é Os Aventureiros Que voltou agora Com força total Todas as terças-feiras Vai ter o vídeo Dos Aventureiros Tem o Mock Creators Força de vontade Encontra uma saída Beleza Temos os Aventureiros E temos também O mod das Garotas Monstros São três de Minecraft Eu tava sentindo falta De fazer uma série Sem ser de Minecraft Aperte B Pra destacar indicadores Dos objetivos Vamos ver então Ó Beleza Tem aqui um barril Vamos ver o que a gente pode fazer Pra interagir com isso Galera Bom Tá tudo daquele lado aqui Vamos dar uma olhada É Tá tudo aqui Como que eu vou interagir com isso Deixa eu ver E tipo Essa série aqui Vai parecer muito Com o Uncharted Isso é a segunda guerra mundial O Uncharted Que era assim Um jogo de ação Que quebra-cabeça Ao mesmo tempo Sobe aí Lara Aqui pode subir Não é possível Maldita Ok A Lara não consegue Ser por aqui Aqui o fujão Ah Tá aqui a tocha Pra acender Ha 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 Tá Tem a tocha acesa Mas se eu passar pra aqui Ela vai apagar de novo Que droga hein Vamos Vamos Ativar o nosso senso aqui Ó Já sei Já sei Beleza Vou tacar fogo Num barril desse Ou não Vai embora barril Acendi Vai embora barril Vai embora Isso aí Ha 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 Caraca Sou muito inteligente Agora eles vão embora Vão bater Naquele barril lá embaixo E vai fazer explodir Caraca Ou não Eu tô aqui Comemorando já Ou eles podem apagar Na cachoeira Que nem a minha tocha Deixa eu ver Eu vou incendiar isso tudo Galera É Eles estão apagando Eles passam Eles passam Pela cachoeira E apagam Droga Dammit Caraca Como é que eu posso Fazer isso galera Tem combustível Nesse barril Pois tem Mas a nossa Preocupação Nosso desafio É passar com a tocha Sem ela apagar Beleza Vamos tentar Arranjar um caminho Alternativo Galera Eu acho que eu já sei Por onde vai ser Deixa eu tacar fogo Nisso aqui já Queima Burn Burn Maldito Ha 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 Beleza Aquilo vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Eu espero que o som do jogo Esteja bom Juntamente com a minha voz Que não esteja Muito alto Atrapalhando a minha voz Espero eu Bom Taquei fogo nisso Eu acho que eu não precisava Tacar fogo nisso Mas vamos ver Eu acho que nosso caminho alternativo É por aqui galera Beleza Tenho quase certeza Que é por aqui Ou não Y Caraca A Lara é muito forte Vai maldito Ok Tem alguma coisa ali Atrapalhando Eu não sei o que é Que droga Beleza Beleza galera Eu acho que descobri Onde é o ponto Que eu usei a minha visão Além do alcance Aqui ó Da minha espada justiceira E vi que essa outra gaiola Também ia ser útil E decidi Tentar subir nela Ali de baixo Não consegui Mas vi que aqui Tinha uma rampinha E vai ser nela Que nós vamos pular Pra ver se a gente consegue chegar Show Aí sim Ah Entendi Agora a gente dá aquele salavanco Naquela gaiola Das poucos Não Naquela gaiola E ele vai liberar Os barris Que vão passar Onde não tem água E vai explodir Aqueles outros barris Que estão lá na frente Vai Eu quero ir correndo Pra ver Ah não preciso Ó Desceram Esse tobogã E tudo Boa Lara Já eles fizemos Resolvemos Nosso primeiro puzzle Tem que sair daqui Modelo desbloqueio Menu principal Extra Beleza Desbloqueamos Coisas novas Vamos sair Dessa caverna Amaldiçoada Não Será que se eu Apertar o botão Beleza Estamos saindo Não Caraca Ela é muito azarada Tipo Ela é igual o Drake Ela é azarada E surtuda Ao mesmo tempo Quer ver Ó Ela já Levanta correndo Muita ação Logo no início Do vídeo Esse jogo Vai me prender E eu espero Que prenda vocês Vocês também Beleza Lara Bora Isso aí Novinha Mete o pé Não Outra vez Meu Solta 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 Maldito Solta Dá um pesado Não 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 Ah Fui esmagado Galera Galera Vamos ver Se a gente Consegue Passar Aquela pedra Sem Ter As pernas Esmagadas Vamos deixar Esse maldito Tá puxando A gente E Vamos abanar Y Hahahaha Chute na cara Cabeça esmagada Agora Hahahaha Beleza Me gusta ver A cabeça do cara Sendo esmagada Vamos acelerar Aqui Correndo por esses Pecos De montanhas Pula Aí sim Lara Ficou Nossa senhora A tocha Já era LT RT Ah Me gusta Olha Sou muito escalador Não Continua Lara Desvie Hahahaha Nice Parece que a gente Tá engatinhando Beleza Quando vê outro obstáculo A gente vira pro lado Ih pra aqui Hahahaha Nice É Poderia ser mais difícil Mas Pra já Tá interessante E o momento de aflição Galera Tá gigante A gente apertando Os botõezinhos Assim pra fugir Eu acho que conseguimos fugir Ou como esmagado Conseguimos Hahahaha Nice galera Beleza Um primeiro episódio Repleto De ação Eu gostei bastante De ter jogado De ter comentado Esse jogo Que tá Simplesmente A primeira impressão É que ele tá lindo Maravilhoso E se continuar com ação Assim até o fim Cara Vai ser muito show Esse aqui Como eu disse Vai ser uma série Que vai entrar No lugar do Uncharted 3 Ainda falta fazer Uma série Do Uncharted 1 E o Uncharted 2 Mas eu quero fazer agora Do Tomb Raider Que tá muito maneiro Olha Tomb Raider Hahahaha O Raider Como queiram Que eu diga Beleza galera Então esse episódio Ele vai ficar por aqui Com a Larinha Aqui apreciando Essa paisagem Pegando o vento No cabelo E olhando Pros urubus Que estão ali no mar Mas eu acho Que são gaivotas Ou não Pode ser urubus Também Que estejam lá Querendo comer A carniça Que está naquele bar Vamos só dar uma olhadinha Por aqui Caraca Eu sou muito curioso Não consigo parar o vídeo Mas eu vou ter que parar o vídeo Beleza galera Esse episódio então Ele vai ficar por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado galera Se vocês gostaram Deixem uma avaliação No vídeo Porque isso ajuda muito mesmo E eu agradeço Pessoal Muito obrigado A todos vocês que assistiram Um grande abraço Fiquem bem E comentem O que vocês acham De a gente começar Uma série disso Valeu Fui Tchau Tchau Tchau